Mais do que um simples documento, a carteira de trabalho representa para esses venezuelanos a chance de recomeçar. É o caso de Jansen. Com apenas 20 anos, o jovem precisou largar a universidade e a família na Venezuela para buscar novas oportunidades no Brasil. Agora, com a carteira em mãos, não pensa em outra coisa senão arrumar um emprego. Primeiramente, eu quero um emprego onde eu possa ter um dinheiro que me ajude a sustentar, tanto a alimentação, a roupa, e poder ajudar a minha família na Venezuela, que ainda está lá, que está passando por essa situação. A namorada de Jansen também só estudava no país de origem e no Brasil quer trabalhar para sustentar a família. Eu quero trabalhar para sustentar a minha família, que está em Venezuela. Para facilitar o atendimento aos imigrantes venezuelanos, o governo está emitindo carteiras de trabalho aqui no Centro de Referência para Refugiados e Migrantes. Diariamente, são distribuídas 60 senhas para confecção do documento, mas a demanda é tanta que em alguns momentos esse número é ampliado, chegando a 100 atendimentos em uma única tarde. Nos últimos três anos, o Ministério do Trabalho e Emprego em Boa Vista emitiu mais de 4 mil carteiras de trabalho para venezuelanos. Para conseguir um trabalho, além de regularizar a situação, os migrantes precisam enfrentar a barreira do idioma. Parte das necessidades que as pessoas têm quando chegam aqui no Brasil é exatamente essa questão da integração econômica. As pessoas buscam uma maneira de se autossustentar, de se tornarem suficientes. E a inserção no mercado de trabalho é fundamental. Então, a gente vê de uma maneira muito positiva essa busca pela carteira de trabalho como uma ferramenta, antes de tudo, de integração e de autossuficiência. Contribuir é também desejo de Susbelles. Ela chegou à Boa Vista há menos de um mês e já está com o documento em mãos. Acredita que com a carteira de trabalho, o futuro vai ser melhor. Se Deus me permite, se Deus me abre as portas de muitas coisas, que assim vai ser, bom, me quedarei aqui vivendo, sei que o Brasil é bonito.